Salve, salve, as pampas tá na casa, projeto palco livre, estúdio Cajuru, um salve pro meu irmão Júlio Nós Júlio, Zona Norte, bairro Alto, nome dessa aqui é As Carta Não Blefa Família Lacos, o PC Mafia, obrigado aos envolvidos Desse jeito, desse jeito Olho para o céu, cinzento Enquanto a fumaça vai ao vento Se eu caio, eu levanto O rap é nosso manto Vai ser muito bem representado Da entrevista eu fui contratado Quanto mais trabalho, maior o progresso Vou falar muito, prepara os processos Meu quadro na parede representa a consideração Obrigado minha família pelos conselhos de milhão Desde pequeno eu escutava um rap Sabia que um dia iria fazer um rap Uma hora eu senti Minhas barreiras eu destruí Nessa cultura me envolvi Ninguém vai me tirar daqui Só entenda o que eu tô falando Antes de pegar no mic eu já tava preparado Desde o início esse é meu vargo E eu vou carregar É pelo rap e pela música Nossa escola por aqui se tornou pública Mantenho essência, seja qual for o meu som Mantenho essência, seja qual for o meu som É pelo rap e pela música Nossa escola por aqui se tornou pública Mantenho essência, seja qual for o meu som Mantenho essência, seja qual for o meu som Rap feito com a alma e as picadilhas não se esquece Rap feito por amor, quem merece não se esquece Insisti no erro, mas ele não me obedece Minha alma se torna extinta, a voz de todos prevalece Igual e diz toque, eu não vim pra ver esses pop A mente sabe que pode, a carne pede que fode Deus sabe de tudo, nem por isso é até x9 Nas ruelas da quebrada se acha o trigo papo As crianças tão com fome, cause consome Mostra e some, os meninos tão revoltado A quantidade não interessa, a qualidade tão com pressa Essa hora boas cartas não flefa Eu foco em se equipou as intenções De uma colmeia voando alto, eu vejo que tudo tá embaçado Relato pra você que esse pai eu tô chapado pro seu papo Lutando por um espaço aqui quem ganha mais bolado Tirania, ventilinha, folha suja, rap falso É pelo rap e pela música Nossa escola por aqui se tornou publica Mantenho essência, seja qual for o meu som Mantenho essência, seja qual for o meu som É pelo rap e pela música Nossa escola por aqui se tornou publica Mantenho essência, seja qual for o meu som Mantenho essência, seja qual for o meu som Projeto palco livre Meu mano Júlio na espicape Estúdio Cajuru Zona Norte, bairro alto, família Lacos Muito obrigado, rap nacional É o rap da ZN, neguinho Salve pro bairro alto Salve pra todos meus irmãos do bairro alto Vem com nós Essa aqui é nova, hein, família Produção do Romero TX Tamo chegando Por isso me sigo Calado, ouvindo, buscando Aprender com o próximo pra não Sair do trilho, duvido de tu Dele e de mim, hip hop Não tem rei, muito menos vai ter fim Por isso me sigo calado Ouvindo, buscando aprender Com o próximo pra não sair do trilho Duvido de tu Dele e de mim, hip hop Não tem rei, muito menos vai ter fim Pendente de quem for falar Atitudes com poucas palavras Se espalhando tipo praga Vão votar em todo lugar Não vão detectar Estrategistas Melhores esquemas Sem deixar rastro Lerdo é o gato Ligeiro é o rato E quem pagar de louco O preço vai ser caro Cada qual com seu ditado Projetos em procedimentos Pronto pra ser posto em prática Arsenal pesado só As melhores tática Não é piquitício Ideia mais construtiva Que é difícil Batido Toda área restrita É a ponto pra chegar Onde ninguém habita É muito mais que habitou Rap que infecta Que tá beat Que impacta Que tá treinado Pro fight Cheque quem tá no mic Tipo o mic Pronto pra lucar Cê quer saber Da mente do mana Maldade que tem esse mano Que ele esconde Embaixo do pano A cor da pele A marca do pano Tava E quatro mano Duas puxa E um cano Nunca fechava a boca Eu via maldade Como adianto Fotografia fazendo Rolê e watch Nunca entrava em descanso Galo canta pra mais uma brisa Pra acordar Quem tá de descanso Pra mais um dia de trampo Exausto com uma rotina De o mesmo conto que eu passo De cara com a própria vida Momento tudo desaba Faça tudo Esqueça de tudo Conheci o Elton Sabe que o sinistro Dizia tudo Mas fiquei tão afobado Queria saber de tudo Pra mim nunca foi muito Completei as fases da vida Dia após dia Estudando como um cientista Minhas rimas são arte e artista Foco tanto que meu olho Nem pisca É como uma criança Jogando videogame Perguntam o meu name Eu falo Pessoas falam De outros pra mim me calo Assim que nasce o sábio O movimento estudo Pedaço por pedaço Pedaço por pedaço Eu sou conhecido Por ter uma humildade forte Continuo praticando Esse traje forte Paz para o meu povo Bairro alto Zona norte O rap por aqui Continua forte Pupila pé de pilha Eu tô tonto Mas eu fico Eles criticam minha droga Mas eu me sinto invencível A graxa move os boche É chique rap É só um nível Sai no zig zag Minha banca é só sigilo Pico Segundo aquilo Por isso eu não mento Conduto no pico Não falei de muito Morri pelo pico Mentira Já disse Eu tô com o corpo fechado Gramas e quilos Corrompe o menino É sempre Draft Com a guarda deste lado Simpatia dos demais É a presença dos de menos Menos conteúdo E os mano pra dar argumento A quebrada fala A quebrada quer respeito Você onde pisa Não tá bom Então você é um bom sujeito Já a família me ensinou bem Ensinamentos da vida Meus amigos também Eles são para a vida Já me encontrei por um fio Mas tive energia Hoje em dia Me encontro com o rap Em perfeita sintonia Água não se misturar Com óleo Adapto meus olhos Como uma coruja MCs fajutas Hipócritas Dizendo que tem que ser feito A menos que vocês sejam Caio, Rice e Onem Mas não são Os verdadeiros sabem quem são Mubep é minha paixão O rap é minha paixão O exército não tem compaixão Todos no futuro com um milhão Deixando os blocos em choque Não mosque Pra não passar sufoco Não venha de garfo Que hoje vai ser sopa E é sem desconto Queremos a paz Mas se for preciso Tamo tudo reunido pro confronto Entrou no labirinto Tá perdido Só louco Maloca Unido tudo pronto Eu represento minha presença No momento sem moscagem Sua capacidade Hoje é só desvantagem Falta respeito Nessa cidade O que querem pra nós Queremos pra vocês Em mais quantidade Nós dobra e se desdobra Não queremos sobra Merecemos tudo muito mais E em dobro Somos a presença Que te incomoda E tamo pra ficar É melhor se acostumar No faro nas flagra maldade Então é sem perdão Me senti calado Ouvindo Buscando aprender Com o próximo Pra não sair do trilho Duvido de tu Dele e de mim Hip hop não tem rei Muito menos vai ter fim Projeto palco livre As copas tá na casa Julio Jamais vai ter fim Não vai ter fim Vai segurando Esse jeito vai rolar Zona norte Cérebro O que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites O meu mano Caio A conquistar o mundo O Waze Essa tá no Youtube hein Procura lá WTBG Humildade e contenção 1,36 36 grama Descama de inflação Na maldícia por vá Num vira revira se fala Muito roda E o teu vorda gira Gira pra pra Gira pra Gira pra E se repara As poupa trampa Mira alcança avança Essa é a cara Se não corre na rua Testando meu flow Nunca minha fé Queimando do pé Debaixo da lua Me perguntando Qual que foi Qual que é E um bando de filha da puta Se aproxima Falando que tá Falando que pá Mas não tá porra nenhuma Então vou deixar O tempo levar Tempo ficar Tempo a trocar Ela sabe jogar Só que eu sou 10 e faixa Sou 10 e faixa Sou 10 e faixa Boletão preto Maloqueiro preto no peco Os boi em gole seco A quebrada não vai bem Tiro vai, tiro vem O governo corrompido Está no tempo Devito E o povo Como que fica no final de tudo isso? Dinheiro suado Vou devolver caras centavo Roupas são roupas Mulheres são poucas Putas são muitas Me rodeiam juntas Dinheiro na pista Com Mike Faísca Cuspindo fogo no dragão Conteúdo de milhão Postura perante a todos O bloco é no cifrão Quem não quer viver Do que sonha Do que gosta Disponha a sua aposta É minha resposta Sinto o cheiro de posto Desde já eu vou falar Desde já eu vou falar Desde já E tamo aqui, tamo lá Tamo em todo lugar Só resposta Sem perguntas Os bico em torta Tenta colar Só que pá O céu 5 estrelas Nunca foi pra ser bacana Quero a copa com a cabana E de testa 20 gramas Tamo aqui, tamo lá Tamo em todo lugar Só resposta Sem perguntas Os bico em torta Tenta colar Só que pá O céu 5 estrelas Nunca foi pra ser bacana Eu quero a copa com a cabana We de testa, beat e grana Encontrei minha paz numa garrafa destilada Dinheiro comprou sua postura, então juntamos as duas palavras A questão é o plano do jogo pra você sair do chão Dificilmente a classe é foda, eu pedi o brinco dos cruzão Fui visto só por isso em todos os vivos me assombrou Fiquei até o final porque era chato pro vencer O peso da moeda, o peso da sua qualidade Caminho tá embaçado e só bastava igualdade Eu vou sofrendo a extentação, testando sua capacidade Inverno muito quente, tem que ter simplicidade Nesse inverno é bom saber com quem se anda Se não embaça, desliga, se perde, desanda Mirar, tiro a todos, erros de ser tolo O moço soube me informar, se espera a caça pra ter troco O trabalho tá suado e eu quero minha cima Trampando pra não aguentar esses prebóis Que simpatia passa o curto no momento eu tô enjoado Então me traga uma bica e duas putas e um resultado Ironia do destino atrapalha mas fica do lado Ministério tá de saúde e se divertiu com deputado Otário, foram tantas cobranças do mundo que aprendi a ser calculista Se for tentar me fazer desistir então desista Não quis fazer rap, minha vida é isso aqui Só ganha quem sabe perder e eu ganhei Até quando perdi, rap eu respiro Inspiro e transpiro uma resposta, duas perguntas E nessas perguntas sem respostas que eu vivo Deixando o clima pesado Meu sonho não realizo dormindo Por isso das madrugas acordado agindo Ciente da responsa Sem cabofagem, por cacar e com a coragem É minha cara a bater, invadir seu habitat Agora você vai se perder se eu sou o que cê fala Então me diz quem é você pra você Me diz quem é você pra você Projeto Cajuru Muito obrigado, mano Júlio Muito obrigado, irmão Projeto Palco Livre, estudo Cajuru, meu mano Júlio Dessa forma, aqui Romero TX nas batidas Diverse Como que é que cê chega naquela, Léo? Salve, Júlio, mais uma vez Como que cê vem naquela? Respeito a todos os mestres Respeito aos mestres Família Lacos O PC é máfia Já já, hein Um, dois, um, dois Saudosa maloca Chegou com os mestres na porta Cuidando bem da minha horta Não vim pra pagar pau pra ninguém Trabalhando duro pra contar as notas de cem Todo dia digo amém Minha família quer o bem ZN no dialeto Rap não é um objeto Descarregando o conteúdo em aberto Se elevando ao nível nacional Ao contrário de quem fala, fala E só faz mal Aplicando na prática As bump é mágica Na veia pulsa áfrica Causando consequência trágica Meu escudo são meus avós Respeito a todos nós Minha cima sempre feroz Na saga Carregando a espada Não vem com conversa fiada Ah Nunca fique doido do seu próprio suplemento A não ser que seja racha e vento Meu dedo direito Mais desado eu tô parado E você não tá me vendo O gold tá na minha caixola E o underground de movimento E pra ter Você precisa ser O beat tá encaixado Meu legado tá passando na TV O que é sempre ser E saber que cola na banca Meia dúzia tá de tanga E o resto tá de toca A solução já é um erro Nós somos o início da ganância Tão curta é sua brisa Aumente o peso da balança Comercial tá sem astral Mas tá enchendo sua pança Luachê é resultado E os latidos é esperança 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 Luachê Muito boa noite Livrei Estúdio Cajuru Obrigado irmão Júlio Família Lacos Salve pro bairro alto Zona Norte Zona Norte Muito obrigado É o rap da Zene É o rap de Curitiba Direto da Raiz Muito obrigado Tamo junto Júlio Deus abençoe mano Tchau Tchau